Olá, olá amigos, olá Ana. Oi, Ana, tudo bem? Ana, o governo mandou hoje para o Congresso Nacional, via ministro Paulo Guedes, um conjunto de medidas para tentar dar um equilíbrio econômico para o governo, ou para o país, maior. Pois é, um conjunto de medidas interessante, claro que sempre vai existir o debate, e principalmente vai ter que existir a interlocução política com o Congresso. E aí vem uma questão. O ministro Paulo Guedes está sendo muito técnico em uma de suas propostas e reconhece que o aceite a ela vai partir do Congresso. Mas a probabilidade dessa dar certo é muito baixa. Ana, o governo quer que municípios com menos de 5 mil habitantes, e que sejam aí o que ele considerou deficitário do ponto de vista econômico, sejam extintos e incorporados a vizinhos. Se a gente olhar para o total de municípios no Brasil, que tem menos de 5 mil habitantes, a gente vai estar chegando aí a mais de 1.200 das 5.570 cidades. Será que é por aí mesmo, Ana? Será que o Congresso Nacional aprova isso, Ana? Será que o Congresso Nacional e os seus deputados federais, principalmente, extinguem prefeituras que lhes dão tantos votos? Olha, eu acho muito difícil. Vamos lembrar que muitos desses municípios são criados por razões puramente políticas. Ponto número um. Vamos lembrar que a criação de municípios ficou a cargo dos estados na Constituição de 88 e que em 1996, cerca de oito anos depois da Constituição terminada, a quantidade de municípios criados era tão grande que o STF mandou frear e falou, olha, precisa ter regra nacional para isso. Essa regra demorou anos para ser criada e só foi criada em 2014, quando a presidente Dilma vetou a regra. Disse, não, do jeito que vocês estão querendo, não dá. Portanto, é muito improvável que isso prospere. E a gente vai ter que assistir. Avança, democracia. Avança.